Fala galera, acho que a Renta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça, e dessa vez pra falar sobre a nova atualização. Meu Deus do céu, meu coração vai sair pela boca, meu Deus, que atualização muito louca, cara. É assim, espantou todo mundo. Vão chegar dois novos personagens ao manual, e um dos personagens é meta de muito, uma meta demais, cara, demais, demais. Vou estar falando quais dois personagens vão estar chegando, que vai ser o Faraó e o Yoga Divino. Meu amigo, o Yoga Divino já tá chegando, cara. Não é possível, acho que os caras resolveram trazer todos os Divinos de uma vez só. Foi uma loucura só. Então, o Yoga Divino, e também aqui, o Faraó, meu amigo. Ô, Faraó, mas calma, mas calma, vou estar mostrando tudo, falando um pouquinho sobre a atualização, que eles vão chegar junto, mas separado. Como assim? Vem comigo aqui no vídeo, que eu vou estar explicando, deixa aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade, que eu trago tudo de Sansei, a Lendas da Justiça, nesse canal, beleza? Vamos lá, galera, partindo aqui para o parceiro do canal, né, cara? Na Petoid, você tem até 25% de bônus nas suas recargas. Como é que funciona isso? Baixa o game aqui pela Petoid, beleza? E baixa também a carteira APP Coins Wallet, que é onde vai cair os bônus. Até que eu dei um bônus para poder usar aqui, ó, você vem em Recompensas, Código Promocional e bota Sky Lendas 7, tudo maiúsculo, vai te dar um bônus aqui, ó, embaixo, vai aparecer esse bônus ativo, e você vai pegar o bônus completo. Todos os links estão na descrição, tem vídeo explicando como é que você faz. Meu amigo, não tem lugar melhor para fazer suas recargas, porque sua recarga vale bônus que você reutiliza dentro do game, cara, então não tem mais o que falar, beleza? Vamos seguindo agora para a atualização do Facebook, tá? Foi postado hoje, a atualização em 27 de setembro. Então amanhã é que vai estar chegando a atualização, beleza? Vamos lá. Calma, segura o coração, não tenha um infarto, beleza? Vamos lá. Sobre cavaleiros, novo cavaleiro, faraó, terrestre, esfinge, será adicionado ao manual. Eu vou estar trazendo um vídeo só falando das habilidades do faraó, tá? O que ele faz, se tem habilidade passiva, qual time que ele pode servir. Enfim, cara, vou mostrar tudo para vocês sobre o faraó, beleza? E claro, novo cavaleiro. Luz, armadura divina e yoga de cisne será adicionado ao manual. Não tenha um infarto ainda, meu amigo. Sim, eles resolveram fazer no global aí uma loucura, cara, e trouxeram todos os cinco, assim, cavaleiros, né, de armadura divina praticamente em sequência. Eu digo praticamente porque vai ter um intervalo aqui do faraó, né? Então aí, mas enfim, cara, praticamente em sequência. Eu sei que muita gente vai arrancar os cabelos, filho, mas é, rapaz, fazer o quê? Foi assim que eles trouxeram. Não se preocupe, é claro que a gente vai estar repetindo esses cavaleiros futuramente. Então você não necessariamente precisa investir ele agora, a não ser que você queira ficar muito no meta, tá? Se você quer ficar muito no meta, não tem jeito, cara, não tem jeito. Aí você vai ter que, talvez, desembolsar o negocinho. Mas se você ficar um pouco mais tranquilo, relaxa que nos próximos banners, ele, o Shum, o Seiya, enfim, cara, todos vão estar vindo. Reza para o Wiki não vir agora, cara. Reza para eles não trazerem o Wiki agora, senão aí acabou, filho. Aí o negócio vai bagunçar pra caramba, tá? Mas acredito que o Wiki, pelo menos, não vai vir agora, né? Eu espero. Mas enfim, vamos lá. Sobre eventos, parte 1. O evento Maldição do Equilíbrio começará de 28 de setembro até 4 de outubro. Esse aqui é o intervalo, galera, que vai ter aí também para poder estar recrutando o Faraó, beleza? O Faraó vai vir neste intervalo, show, que vai ser de 28 de setembro até dia 4, ou seja, quinta-feira agora até dia 4 de outubro. Igual forma, aprovação de Hades começará dia 28 de setembro, quinta-feira, e também vai ter dia 4 de outubro, beleza? Sobre eventos 2. Aí que vem a parte que dá aquela que eu falei pra vocês, cara. Eles vêm junto, mas separados. Eles vão chegar junto no manual, na atualização. Então os dois vão chegar no manual ao mesmo tempo. Porém, vamos lá. Eventos 2. O evento Cavaleiro Up do Despertar do Cisnei começará dia 5 de outubro. Então ele não vai chegar exatamente agora quase que trepando em cima do Shun, rapaz. Não vai, tá? Tipo assim, não vai trepar duas bandas de personagens, não, mas vai ter um intervalo muito curto entre um personagem e outro, tá? Que são personagens super meta, cara. Eu posso dizer pra vocês, se você viu meu outro vídeo, cara, ele tá... É tipo assim, são os dois... Tirando o Ick, né, cara? Que eu acho que não chega agora, né? Tirando o Ick, são os dois personagens mais meta que tem, que é o Shun e o Yoga, tá? Então, já viu que o negócio é importante pra caramba. Mas, enfim. Aí ele fala aqui, né, que neste mesmo evento vai estar incluso também a armadura divina de Shun, de Andromeda, como eu falei com vocês, cara. Não se desespera. Você não precisa pegar ele correndo agora. Ai, meu Deus, é claro que se você puder, né, pegar aí, talvez tenha uma coisa guardada pra ele, ou quer desembolsar uma graninha, show de bola, filho. Você pode pegar. Vai estar super meta. Só que ele vai retornar, tá? Depois do banner do 5 de outubro, o próximo, o banner do próximo, talvez ele já esteja voltando. Então, talvez seja a hora de você respirar um pouco depois do Shun, dar a guardada e aguardar o próximo do próximo, pra aí sim você tá pegando ele, tá? Mais uma ideia. Mas também vai ter a armadura divina de Shiryu, tá? Então teremos Shun e Shiryu junto com a armadura de Yoga, tá? E aí fica a dica, né? É claro aqui que o Shun e Yoga aqui super meta. O Shiryu também tá entre o top 10 de mais utilizados, porém tá longe, cara. Anos luz desses dois personagens, tá? A aprovação de Hades dele, né, do Yoga, vai começar dia 5 e vai até dia 11 de outubro. Um curto período de tempo também. A caça ao tesouro dos cavaleiros começará dia 5 de outubro, tá? Então, meio que eles trouxeram dois eventos uma vez só. Uma atualização pra dois eventos. Não sei por que eles estão fazendo isso, tá? Aí vem aquela parte, aquele detalhe, né? Geralmente eles trazem uma atualização toda semana e trazem um personagem. Eles poderiam muito bem colocar aqui agora o faraó nessa atualização e esperar a atualização da próxima semana pra trazer o Yoga. Só que eles não fizeram isso. Eles pegaram e botaram dois personagens uma vez. O que isso quer dizer? Pode ser que tenha algum evento, tá? Eles quiseram fazer uma atualização grande agora, trazendo dois personagens. Pode ser que eles venham trazer algum evento ou vão fazer algum tipo de manutenção no jogo ou trazer algo ao global que já tem no chinês, tá? Dentro desse intervalo de tempo também. Por isso que eles deram esse espaço, né? Bem tranquilo pra eles, né? Que já tem todos os eventos programados, já ditos aqui, né? Então vai dar um espaço praticamente aí do quê? Dia 28 até... Quando? Dia 11 de outubro, cara. Que eles já tem todo o evento programado. A atualização já tá pronta. Só vai chegar lá e acabou. Então, galera, pode ser que venha alguma coisa interessante pra gente no global. Mas isso aqui é só uma análise minha devido às coisas que estão acontecendo, tá? Então, galera, tá aqui a manutenção. Lembrando sempre, dicas importantes. Nunca fique logado na manutenção. Nunca, tá? Chegou perto do horário de manutenção, sai, vai fazer outra coisa. Não fica logado. Segunda informação muito importante. Sempre, galera, sempre em qualquer jogo. Não só em Sanseia Lendas da Justiça, tá? Vincula a sua conta a alguma coisa. Filma um e-mail, Facebook, sei lá, pá. Vincula a alguma coisa. Porque numa atualização dessa, se você tem algum problema, tem que perder o celular. Sei lá, cara, o celular dá problema, você tem que formatar. Você vai perder tudo o que você conquistou. Beleza? Então não dá mole, tá? Ideia aí de coração pra vocês, pra vocês não perderem a conta de vocês. Beleza? Tamo junto, galera. É isso aí. Tá aqui a atualização. Eu vou trazer um vídeo sobre o faraó e vou trazer um vídeo na próxima semana, tá? Quando for a época de chegar o yoga, pra relembrar vocês um pouquinho aí das habilidades deles. Beleza? Tamo junto. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!